Seja bem-vindo ao Empresário de Sucesso TV. Eu vou conversar com a doutora Mayara Campos. Ela é cirurgia dentista especialista em ortodontia e implantodontia, proprietária e gestora da empresa DentalFace Odontologia Especializada. Doutora Mayara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Karina. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelo convite e de contar um pouquinho da minha história como cirurgiã dentista e empreendedora. No início da minha carreira, realmente é difícil, como é difícil para praticamente a maioria dos cirurgiões dentistas recém-formados. E, graças a Deus, eu tive grandes incentivadores, que foram os meus pais, que montaram consultório no ano seguinte da minha formatura, que foi em 2010. Só que, quando a gente monta um consultório, a gente não tem agenda cheia. Então, eu usava os meus espaços na agenda para atender em outras cidades. E, quando eu fui montar o meu consultório, que é na cidade de Dom Cavate, que tem apenas 5 mil habitantes, todo mundo me questionava. Mas, Mayara, você vai montar o consultório em uma cidade que não tem tanta renda, que a doutologia está saturada, são muitos profissionais. Isso nunca foi um empecilho para mim, porque eu creio que, a partir do momento que você se esforça, que você trabalha com amor, que você se dedica e oferece um tratamento de excelência, você vai ser reconhecido em algum momento, não importa o cenário que você esteja inserido. E foi exatamente o que aconteceu, né? Graças a Deus! Bom, eu sei que você gosta muito de harmonização orofacial e, por isso mesmo, tem se especializado cada vez mais nesse segmento da odontologia? Sim, a harmonização orofacial é o que enche os meus olhos. É maravilhoso trabalhar com a autoestima da mulher, com a autoestima do homem, você devolver essa vitalidade à pessoa. E o feedback que a gente tem dos tratamentos que a gente executa é fantástico. A gente fica muito agradecido por poder devolver isso para o paciente que procura a gente para o tratamento estético. E isso faz com que a gente se especialize mais. Então, assim, o meu primeiro curso foi lá em 2011. Antes não tinha nem harmonização orofacial registrada na odontologia e eu já iniciei os meus estudos nessa área. Fiz cursos também em Miami, fiz cursos aqui no Brasil com o doutor Igor, que é referência também para a gente na área da harmonização. E agora eu estou concluindo a minha especialização em harmonização orofacial em São Paulo. O que é a harmonização orofacial? A harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos responsáveis pelo equilíbrio estético e funcional da face. E na nossa formação em cirurgiões dentistas, a gente tem uma visão ampliada de harmonia, de assimetria, principalmente a gente que é da área da ortodontia, que somos especialistas. A gente trabalha muito perfil, trabalha medidas. Então, a gente consegue identificar onde tem que ser valorizado. Então, a gente consegue realçar a beleza do paciente e esconder o que incomoda, como sucos, né, que já estão marcados. A gente faz o preenchimento e devolve um aspecto mais descansado para aquela face. E quanto tempo dura a harmonização orofacial? Tem que fazer manutenção? Como é que funciona? Tem, tem que fazer manutenção, sim. A durabilidade, ela é variável. Depende do produto que é utilizado, se ele é mais denso, se ele é mais, se ele é menos denso e a área também de aplicação. Se é aplicado no lábio, vai ter uma durabilidade. Se é aplicado no mento, no queixo, é uma outra durabilidade. Então, a gente tem, sim, que fazer as manutenções, periodicamente, dependendo também do organismo do paciente. É bem individual. E qualquer pessoa pode fazer a harmonização facial? Homem, mulher, independentemente de faixa etária? Como é que é? Homem, mulher, podem fazer. Só que mamães como eu, que estou grávida há cinco meses, a gente não pode fazer procedimento. E o botox já está vencido. A gente não pode fazer a harmonização orofacial, nem as lactantes. E também pessoas que não, que têm doença doenças sistêmicas não controladas, também não deve fazer esse tipo de procedimento. Bom, seja homem, seja mulher, o resultado sempre impacta direto na autoestima, né? Sim, com certeza. E além da odontologia, o consultório Dental Face, odontologia especializada, atende outras áreas da saúde também? Sim, a gente tem uma clínica que ela é multidisciplinar, né? Então, a gente tem especialistas na área da odontologia, como o bucomaxilofacial, periodontista, implanta odontista e várias outras. E a gente também atende, atende a parte de nutrição. A gente tem psicólogo, tem funodiólogo, médicos, fisioterapeuta. Então, a gente integrou tudo isso num só lugar para dar para o paciente conforto, para não ter que ficar se deslocando para as cidades vizinhas para fazer tratamentos que têm a ver com a saúde. Doutora Maiara, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre a harmonização e pela participação no nosso programa. Eu que agradeço, Karina. Foi um prazer. Prazer é nosso. Eu conversei com a doutora Maiara Campos, ela é cirurgia dentista e especialista em ortodontia e implantodontia. Proprietária e gestora da empresa Dental Face, odontologia especializada. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Até a próxima!